Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui nesta semana, hoje é uma aula de português, com algumas surpresinhas, conteúdo novo. Vem comigo? Olha aí, Tia Rosa, aula de português. Hoje nós vamos falar sobre artigo. Mas, Tia Rosa, o que é o artigo? O artigo é uma palavrinha que é colocada antes dos substantivos. E aí elas vão dizer se o substantivo está no feminino ou no masculino, se está no singular ou está no plural, tá? Então nós vamos ler aí, começar com esse texto do nosso livro, da página 65. Olha lá. Nós vamos trabalhar da página 65 até 68, depois nós vamos da 71 até 75, ok? Vem comigo então. Olha só, artigo número 1. Leia um trecho do poema a seguir. Ficção científica. Depois de uma viagem pelo espaço sideral, o astronauta chegou ao seu destino final. Um planeta diferente, cujo em cima estava embaixo e o atrás ficava na frente. E aí vocês viram que nós temos aí alguns artigos, né? Que vocês vão descobrir quais são, de acordo com os exercícios. Olha só. Na letra A, está perguntando qual era o destino final do astronauta, para onde ele ia, por que o planeta era? Por que o planeta era diferente? Vocês sabem responder? Isso, para responder tem que voltar ao texto, não é? Era bem diferente. Em cima estava embaixo e o atrás ficava na frente. E agora vocês vão pegar, contornar as palavras palavras que rimam no poema. E como é um poema, geralmente no final, as palavras rimam. Então, vamos voltar lá no texto. Nós temos aí as palavrinhas finais. Na primeira, a estrofe. Lembra que a Tia já explicou que a estrofe é o conjunto de versos. E os versos, cada linha que você está lendo. Então, depois de uma viagem, é o primeiro verso. Pelo espaço sideral, segundo verso. O astronauta chegou, terceiro verso. Ao seu destino final, quarto verso. E aí nós formamos uma estrofe. E aí nós vamos ver quais são as palavras que terminam da mesma maneira, na escrita e também com o som. Quem sabe me dizer? Ah, isso mesmo. Sideral e final. Viagem. Não tem nenhuma outra palavrinha que rime com viagem. E nem com chegou. Então, é sideral e final. Então, vocês vão circular, tá? Vamos agora para a segunda estrofe. Um planeta diferente, outro verso, cujo em cima estava embaixo, outro verso, e o atrás ficava na frente. Outro verso, outra estrofe. Então, este poema, nós temos aí duas estrofes. E agora vamos ver que palavrinhas rimam aí. Terminam da mesma maneira. Ah, muito bom. Diferente, frente. Estão vendo aí? Ótimo. Agora nós vamos para o número dois. Leia algumas expressões retiradas do poema acima. O astronauta... Ó, preste atenção, olha. O astronauta. Uma viagem. Um planeta. Então, antes da palavra astronauta, tem um artigo, o artigo O, que é usado para as palavras que estão no masculino. Masculino vem de macho, né? Para vocês identificarem melhor o menino, o homem, o menino. Uma veio antes de viagem. É um artigo... Isso, um artigo também que está designando uma palavra que está no feminino. E depois, um planeta. Novamente, um artigo colocado antes de uma palavra que está no masculino. Antigamente, a gente falava da formação dos pares, né? O homem, a mulher, o neto, a neta, o gato, a gata. Hoje, nós já estamos trabalhando com outras palavras. Palavras no feminino e no masculino de formas diferentes, sem formar pares. Então, agora vocês vão pegar um lápis verde e vocês vão sublinhar. Sublinhar, passar uma linha embaixo. Sublinhar de verde o substantivo que está no feminino. Ora, muito fácil, hein? É só você identificar o quê? O artigo que vai designar que a palavra está no feminino. Uma, uma viagem. Então, viagem é uma palavra que está no feminino. Agora, vocês vão pegar o lápis azul e passar... Sublinhar, né? Passar a linha embaixo dos substantivos masculinos. Então, nós usamos aí o O e o 1. Os artigos O e 1. Contorne de vermelho. Agora, é contornar. Contorne de vermelho as palavras que antecedem os substantivos sublinhados. Essas palavras são os artigos, como a tia já falou. Que é o O, uma, um. Vocês vão circular de vermelho. Depois de acabar, a tia vai fazer um esquema no quadro. Tá? Para que vocês entendam melhor. E depois a gente vai colocar também no caderno de vocês. Bom, vamos lá para a página 66. Olha só como é fácil esse exercício aí. Complete o espaço que antecede cada um dos substantivos abaixo com uma das palavras de cada quadro. No primeiro quadro, vocês vão usar somente os artigos, olha lá, definidos. Quais são eles? O O, o A, o OIS e o AS. Quero ver quem vai saber, hein? Então, vamos lá. Nós temos uma lista com palavras. Olha só. Banana. Eu falo O banana ou A banana. Viu como é fácil? Eu digo os cadeiras ou as cadeiras? As cadeiras. Porque cadeiras é um substantivo que está no plural. Plural, mais de um elemento. Singular, apenas um. Plural, mais de um elemento. Então, olha lá. Banana. A banana. As cadeiras. A calça. As folhas. A zebra. O ovo. Os livros. O celular. Os dentes. O brinco. Então, o O, A. Os AS são artigos definidos. Eles definem qual é o substantivo. Que substantivo é esse que nós estamos falando? Agora, nós vamos para o segundo quadro. Aí, nós vamos trabalhar com os artigos indefinidos. Eles não definem nada. Nenhum substantivo. Um ou uma. Uns ou umas. Mas quais? Não é? Então, vamos ver ali. Cadeiras. Está no plural. Então, eu vou usar o quê? Umas cadeiras. Quais são essas cadeiras? Eu não sei. Pode ser qualquer cadeira. Uma linha. Uma corda. Umas nuvens. Uma árvore. Um estojo. Uns barcos. Um carro. Uns pães. Um passarinho. Então, as palavras. O, A. Os, AS. Um, uma, uns e umas são artigos. Os substantivos masculinos podem ser antecedidos pelos artigos. O, OS, UM ou UNS. Os substantivos femininos podem ser antecedidos pelos artigos. A, AS, UMA ou UMAS. Olha aí, mais atividades para a gente. Número 1. Leia os textos abaixo e complete-os com os artigos adequados. Amanhã é domingo. Pede cachimbo. O cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é fino. Bate no sino. O sino é de ouro. Isso aí é de origem popular. E, embaixo, jacaré foi à cidade, mas não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira velha para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Jacaré ficou chorando. O dinheiro que gastou. Então, aí, nós usamos tanto os artigos definidos como os indefinidos. Mole, mole, não é, gente? E é gostoso fazer esse tipo de exercício, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Agora, vamos entrar com o texto, não é? E esse texto 1, nós vamos falar do texto 1, do texto 2, do texto 3 e do texto 4. Olha que legal. No texto 1, engenheiros do Reino Unido criaram um robô que desenha sozinho. O Line Us consegue imitar a mão humana e fazer ilustrações detalhadas e de tamanhos diferentes em um papel. Esse é o texto 1. Texto 2. Quanto tempo uma aeromoça passa no céu? Uma pergunta, hein? Texto 3. O urso, a gança e o leão. Texto 4. A viagem de um barquinho. Então, embaixo, nós temos duas capas de livrinhos, estão vendo? E vocês contorem os artigos apresentados em cada um dos textos. Então, vocês vão no texto 1, vão ver onde está. Oi, o, ois, a, as, um, uma, uns, umas, e vão circular. Contornar e circular são palavras que querem dizer a mesma coisa, tá? Então, vocês vão circular. Então, no texto 2, a mesma coisa. No 3 e no 4. Então, vocês agora vão circular. E ali, depois, vocês vão, lá no final do livrinho, destacar, olha lá, o jogo da memória. A ala da página 5 do material complementar. E seguir as orientações para jogar. Todo mundo já sabe jogar um joguinho da memória, não é? E é bom que esse tipo de joguinho faz com que você visualize e assimile mais rápido, né, os conteúdos. E agora nós vamos entrar em outro tema, tá? Porque toda segunda e quarta nós temos aula de português. Então, a Tia Rosa está colocando aqui, fiz o slide de segunda. E agora eu estou com o slide de quarta, tá? O acento agudo e o acento circunflexo. Bom, como trabalhar com os acentos? Eu vou explicar de uma maneira fácil, para que vocês consigam sempre saber onde está o acento. Vamos brincar de chamar as palavras. Como se fosse uma pessoa. Por exemplo, casa. Casa. Pequena. Pequena. Cientistas. Cientistas. Então, quando você chama a palavra, né? Quando você brinca de chamar a palavra, você vai perceber que tem uma sílaba que fica mais tempo na sua boca. E você ouve ela com mais tempo. Essa é a sílaba mais forte. Então, é aí que vai entrar o acento. Quando o acento é agudo, ele vai abrir o som das vogais. O A vai ficar A, E, o I mais forte. O, U. Quando o acento é o circunflexo, você vai fechar esse som das vogais. O A geralmente fica AN, como em lâmpada. Estão percebendo? O AN, lâmpada. No E, no E fica E. No I e no U, não usamos acento circunflexo. No O vai ficar O. Ok? Então, é fácil descobrir onde está o acento brincando com a palavra. Tá? Então, vamos aí para a página 71. Acento agudo e o acento circunflexo. Número 1. Leia a seguir a sinopse de um livro. A Casa dos Pequenos Cientistas. Um grupo de pequenos cientistas mora numa casa que se desloca pelo mundo e estaciona onde lhe dá na telha. Ora ela para a beira de um lago. Ora a beira do mar. Ora no alto de uma montanha. Em cada lugar, as crianças desembarcam e acabam se vendo diante de algum fato intrigante. Um elefante com dor de dente. Uma baleia encalhada. O sumiço de um documento. O aparecimento de desenhos numa caverna desabitada. Obrigados a resolver essas situações e mistérios. Os pequenos cientistas acabam dando ensejo às experiências simples e interessantes. Que os leitores podem reproduzir em casa ou na escola. No final, sempre vem a explicação científica do fenômeno. Com informações adicionais para os mais curiosos. E aí vocês viram que apareceram algumas palavrinhas no texto. E elas estão sublinhadas de verde. Ensejo. Ensejo quer dizer oportunidade. Intrigante, curioso, interessante. E lá embaixo vocês têm a letra A. Qual o fato intrigante citado na sinopse você gostaria de se deparar? E por quê? Pode escrever aí nesse espaço que tem depois do ponto de derrogação. Na letra B. Leia algumas das palavras retiradas do texto. Mistérios, experiências, científica, fenômeno. Agora vocês vão pintar de amarelo as palavras que possuem o acento agudo. Aquelas em que vocês aprenderam como o grampinho da vovó. Mas na verdade é o acento agudo. Aquele acento que abre o som das vogais. E depois, de azul, as que possuem o acento circunflexo. Que vai fechar o som das vogais. Vamos agora para a página 72. E agora chegou a hora de acentuar as palavras. Certo? Então vamos brincar, como a tia falou. De chamar a palavra. E vocês vão ver que é rapidinho. Olha só. Fácil. Olha o fá. Tá acento agudo, porque abriu o som do A. Ao lado. Ciência. Ó, o em ficou mais tempo na boca. Só que não é é. É e. Então, circunflexo. Rápido. Olha lá. Abriu o som novamente do A. No rá. Pântano. Ó, fechou o som do A. No pã. Então, circunflexo. Fôlego. Ó, fechou o som do O. Né? Do O. Ficou O. Então, é no Fô. E assim você vai brincar e vai descobrindo os acentos de todas as palavrinhas que restaram. A tia já ajudou em algumas. Mas agora é a sua vez. Agora, complete o quadro abaixo de acordo com as vogais que foram acentuadas. Vogais escritas com acento circunflexo. A, E, O, só. Então, você vai fazer o X no A, o X no E e no O. Tá? Porque o I e o U não levam acento circunflexo. As vogais escritas com acento agudo. A, E, I, O e U. Todas elas. Agora, eu escrevo os nomes das imagens a seguir, separando-as em sílaba. Então, vamos ver aí. Óculos, círculo, picolé, lâmpada, lápis, tênis, abóbora, sofá, biquíni. Então, vocês vão ver aí, tá? É que cada quadradinho é uma sílaba da palavra. Terminando, vamos para 73. Ligue as imagens aos nomes correspondentes. Mole, mole, hein, gente? Fácil, fácil. Pé, nó, trem, pá. Em relação ao número de sílabas, as palavras que nomeiam as imagens são classificadas como monossílabas, discílabas ou trisílabas. Vocês lembram, quando nós trabalhamos no ano passado? Mono vem de um. Monossílabas. Palavras com apenas uma sílaba. Disílabas. Palavras com duas sílabas. Trisílabas. Palavras com três sílabas. Polissílaba, palavra com quatro ou mais sílabas. Então, aí, nós abrimos a boca apenas uma vez para pronunciar cada palavra. Pé, nó, trem, pá. Então, elas são monossílabas. Letra B. Todas essas palavras são acentuadas? Não, o trem não levou acento, não é? Contorne as letras abaixo que receberam acento nessas palavras. Então, nós temos aí o E, o O e o A. Então, vocês vão marcar, né? O A, o E e o O. Já na página 74, vamos ver aí. O acento agudo indica som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O e U. O acento circunflexo indica som fechado e pode ser usado nas vogais A, E, I, I, O. As palavras monossílabas tônicas terminadas em A ou Ais, E ou Eis e O ou Os devem ser acentuadas graficamente, tá? E aí vem uma atividade. Complete as frases utilizando a palavra adequada. Lembre-se de que o acento pode modificar o sentido da palavra. Existem palavras que elas são escritas da mesma forma, mas quando você coloca um acento, o sentido dela é outro. Por exemplo, aí, olha. A frase é, o disse que minha saúde está ótima. O médico ou o medico? Medico é quando o médico passa algum remédio pra gente. Médico é o profissional da saúde. Estou sem ânimo ou sem ânimo para sair de casa? Eu publico, eu publico ou eu publico meus textos no jornal da escola? Quero ver se vocês vão acertar. E aqui, como todo capítulo que termina, o que estudei? Você viajou para o incrível mundo da ciência, leu um experimento científico, estudou o substantivo feminino e masculino, o artigo e o acento agudo e circunflexo. Agora vamos revisar esses conteúdos. O texto do experimento científico tem o objetivo de ensinar o leitor a realizar uma experiência. E por isso costuma ser organizado em etapas. Algumas imagens podem acompanhar o texto, a fim de ajudar na compreensão. Ao final do experimento, costuma ser apresentado um relato dos resultados esperados e uma explicação sobre o que pode ocorrer. Então, espero que vocês tenham feito aquele lá do gelo, com o sal e o barbante, e que tenha dado certo. Os substantivos que podem ser antecedidos por o, os, um e uns são substantivos masculinos. Os substantivos que podem ser antecedidos por a, as, uma e umas são substantivos femininos. As palavras o, a, os, as, um, uma, uns e umas são os artigos. O acento agudo indica som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O, U. Usa o acento circunflexo, indica som fechado e pode ser usado nas vogais A, E, E, O. Essa aula foi muito gostosinha, não é? Gostaram? E muito fácil também. A prática, nós vamos praticar, né? Ao longo dos meses, porque os conteúdos são colocados para vocês, mas nós vamos e voltamos sempre. Matéria de português e matemática vai sempre o bate e volta, né? Sempre relembrando que nós já estudamos. Isso é importante. Então, a nossa aula por hoje terminou. Eu estou com muita saudade. Beijo para vocês, tá? E não esqueçam de estudar. E qualquer dúvida, podem procurar a Tia Rosa, que eu esclareço. Tá? Se precisar, dou novas explicações. Um grande beijo e até a próxima aula.